Salve família de Division 2 Brasil, Jokenária, sejam todos muito bem-vindos, terça-feira dia de reset aí, né? Então estou aqui na Casa Branca, bora dar aquela conferida aí nos itens do mundo. Então segue aí ó, batedor com vanguarda perfeita, segue aqui os itens família, bora dar aquela conferida então. Vamos então até o vendedor de clã e já convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, considera-se a se inscrever, deixa aquele likezinho também e ativa o sininho pra você não perder vídeos que eu posto aqui no canal, galera. Vamos lá aí ó, dúzia de padeiro. Veio boa essa dúzia de padeiro, hein? Compra aí, tira a chance crítica e coloca dando o alvo exposto. Veio muito boa a dúzia de padeiro. Vamos lá, segue os itens. Veio boa essa mochila aqui da Grupo Sombra. Tira a resistência, coloca a chance crítica. Veio boa, hein? Assim, vamos até o vendedor ali, né? De countdown. Já ia esquecendo. Aí sim, agora sim, vamos ver aqui então. Vara longa do equim, né? Veio boa também, hein? Vigilante perfeito. Explicador de força. Serpente. Então tá aí, né? O vendedor aí de countdown. Então vamos aqui então para... Vamos aqui para a Campus Colônia, né? Countdown veio fraquinho, né? O vendedor aí de countdown. Não veio lá grande coisa, não. Então vamos ver aqui então nesse vendedor. Então tá aí, novo fiel. Perfeitamente otimizado. Horrível LMG. Essa LMG aí, novo fiel, não dá não, hein? Nada interessante aqui. Vamos para a Teatro Colônia. Mochilinha da Grupo Sombra veio boa, hein, galera? Compra lá aquela mochila, hein? Não esquece. Esfregão. Tá aí, né? Produção matar em 10%. A joelheira muito boa aí da Providência e Defensa. Claro, prefiro oração de ateu, mas se você não tem, tá aí, né? Providência e Defensa aí. Coloca chance crítico aqui. Tira a resistência explosiva, coloca chance crítica. Bom, vamos aqui então para a Zona Cega. Vamos aqui para a Zona Cega Leste. A treva, né? Esse riff de precisão, que não é lá grande coisa. Bora dar aquela conferida aqui então, né? Vamos lá. Olha esse Coldre aqui da IAU, galera. Compra esse Coldre da IAU aqui, pessoal, tá? Com dano crítico, tira a vida, coloca chance crítica, otimiza a produção balística e dano crítico. Meu, se você não gosta de farmar na Zona Cega, pelo menos você vai farmar os recursos, né? Já compra aí IAU, porque IAU é um item, uma marca muito rara aí no jogo, tá? Porque só dropa ou vende na Zona Cega. Então compra aí esse Coldre da IAU, pessoal. Não esquece, compre, vá atrás. Vamos aqui então para a Zona Cega Sul. Mão invisível, esse riff de assalto, que parece mais uma sub. Horrível, diga-se. Então segue aí todos os itens deste vendedor. Bom, vamos aqui então para a Zona Cega Oeste. O último vendedor de Washington. E depois vamos para Nova York. Naquela conferida. Dois vendedores que tem lá em Nova York. Bom, vamos lá. Aperto de mão firme aí. Essa luvinha com 15% de efeito status. Segue aqui todos os itens do vendedor. Bom, nada interessante aqui. Vamos então ali, pessoal. Vamos ali para Nova York. Vamos para a Raven. Dar aquela conferida, né? Lembrando que aqui, pessoal, também em Nova York tem vendedor de clã. Mas é os mesmos itens de Washington. Então nem vale a pena dar aquela conferida. Porque são os mesmos itens, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos dar aquela conferida aqui então. Nada interessante por enquanto. Vamos dar aquela conferida aí. Esse foi um ótimo negócio. Bom, então vamos aqui para o último vendedor, né? O Roy Benitz. O insano, né, guys? Vamos lá. Olha o cachorrinho aí. Fala, Roy. Fala conferida aí. Olha, tem uns status aqui, ó. Atributos, quer dizer, os atributos pons, hein? Pelo menos para você salvar lá na sua biblioteca, né? Dando crítico God, dando tirando a cabeça God. Bom, galera. Tá aí, né? Esses foram todos os itens de todos os vendedores do mundo. Então espero que tenha ajudado esse vídeo aqui. Poupado o seu tempo. Ficar teleportando aí para o mapa todo. Para encontrar com todos os vendedores. Se você encontrou algum item que lhe ajudou, vai lá. Teleporta, compra. Espero ter ajudado, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha uma boa semana. Amanhã, galera. Amanhã tem um vendedor aí, né? A Cassie Mendoza. Então, temos um encontro novamente aí amanhã, quarta-feira. Então, pessoal. Um forte abraço do Joker. Fica com Deus. E, pessoal, deixei um vídeo aí de ontem aí sobre como diminuir o recoil do jogo, tá? Então vai lá, assiste esse vídeo. Vou deixar aí no card. Tamo junto, pessoal. Forte abraço do Joker. Valeu. Fiquem com Deus. Tamo junto, família. Tchau, tchau.